Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma dica para vocês aí do robô. Vamos supor que eu tenho aqui uma geometria, uma estrutura lançada aqui no robô. No caso aqui eu tenho quatro pilares e oito vigas, ok? Não foi lançado o suporte, que é o apoio. Vamos falar a respeito de seleção. Se eu ativar aqui o shade para mostrar a silhueta das barras, eu tenho quatro vigas, como falei, oito vigas e quatro pilares. Vamos falar sobre seleção. Nós sabemos que cada viga tem um número e cada nó tem um número e cada barra tem um número, ok? Aqui na parte superior do robô nós temos duas caixinhas aqui. Essa primeira caixinha aqui é referente a nó, o próprio símbolo aqui, ó, nó. Tudo que eu digitar aqui e confirmar com ent, o robô me frisa aqui na tela gráfica qual nó que é. E na direita aqui nós temos uma barrinha, significa a barra, tanto pilar como viga. Por exemplo, essa viga é uma 11 aqui, ó. Se eu digitar 11 aqui, ó, 11 e dou enter, automaticamente o robô já me seleciona a minha viga. Eu posso desistar mais viga? Posso. É só dar um espaço referente ao número. Vamos pôr a viga 12. Nem vi se tem. Vamos ver se tem. Tem, é esse pilar aqui, ó, tá? Viga não, barras, tanto serve viga como pilar, ok? Então, é muito simples. Se caso eu quiser selecionar todas as barras aqui, ó, tem barras todas. Automaticamente o robô me seleciona pra mim. Painéis, eu posso selecionar também. Objetos, todos. Enfim, esses dois, é, duas caixas desse aqui é útil nesse sentido de seleção. Às vezes eu tenho milhares de, é, centenas de barras aqui. Eu posso selecionar um conjunto ou, ou, ou indicado aqui. Então, é só indicar e dar um enter, ok? Valeu e curte nosso canal, é, dá um joinha aí no vídeo pra animar a gente a fazer mais tutorial pra você e valeu.